Opa, então lançou a nova geração, temos aqui do meu lado um Playstation 5 Uou, isso vai ser show de bola, isso aqui vai ter alguma relação com o GTA V de hoje Então, se você quer ver isso daí, você já pode deixar seu like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho e vir com o Scorpion pra um vídeo de doido, doido E aí meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, bem-vindos para mais um vídeo E hoje é o seguinte, pessoal, hoje é o que? É uma quinta-feira, dia 12 de novembro, aqui no GTA V O que isso daí significa, Scorpion? Significa que hoje vai ter o lançamento do Playstation 5 Um game que a gente estava esperando há muito tempo E é o seguinte, o Scorpion vai trazer o Playstation 5, não no dia 12 eu acho, mas eu já estou aqui bem encomendado Já vai chegar na casa do Scorpion lá mais pra frente, o Play 5 Mas é o seguinte, hoje estamos voltando com aquele tipo de vídeo lá, que é jogando o GTA V como uma pessoa, tal Como um Uber, como um taxista e coisa do tipo, né? Agora estamos aqui com o Jaden, aliás, Jaden Jaden, ele é dono de uma loja de games aqui no GTA E não é uma loja de games qualquer, é a loja que fornece produtos para as lojas Deu pra entender? Ou seja, é uma pessoa muito rica, trabalha com atacado Trabalha vendendo pra pessoas normais, como eu, como você Mas a grande maioria das vendas são para outras empresas Onde é que ele não vende uma peça, duas, três, quatro, cinco Vende umas 5 mil, 10 mil peças Ele tem o contato direto com as empresas E ele faz os acordos grandes, os acordos gigantes E agora a gente está aqui fazendo o que, mano? Curtindo uma baladinha, rapá Porque o Jaden, ele tem muito dinheiro E ele vai ganhar mais dinheiro ainda agora Com esse lançamento do PS5, né? Ele vai ser o vendedor oficial da Sony Depois a gente vai mostrar mais isso daí Chega de festa, né mano? Chega de festa, vem aqui pro lugar do DJ Chega de festa, chega de balada Que hoje é um dia muito importante para nós Olha esse cara aqui no meio da balada Tirando o meleco do nariz, véi Que isso, irmão? Que nojinho, para com isso Toma Toma o sulcão pra ficar esperto, véi Não tá todo mundo muito doido Ninguém vai se importar de ter dado um sulcão ali, véi Olha o Lester ali, véi Um loucaço também O Lester tá loucão, mano A galera tá na festa, na balada Olha a filha do Michael Que aleatório Só no passinho, vai Como é que faz a dança? Aqui, ó É isso aí, mano Uma dança muito legal Boa, vamos meter o pé daqui Porque a gente não ganha dinheiro em balada, né mano? A gente ganha dinheiro com o Playstation 5 Jogando videogame O que você seria? O que você faria se você fosse dono De uma loja de games, saca? Uma loja grande, grande, grande Tendo os melhores PCs Os melhores consoles Tendo tudo Ia jogar bastante, né? O Jay não é diferente Ele tem muito console Ele se diverte, né? Ele vai em festa, balada Tem carrão Mas ele também foca no seu trabalho Ele também joga videogame Nas horas vagas Porque ele tem que tá atento Ele tem que tá 24 horas ligado Com os lançamentos, etc E já no youtuber Nós também A gente tem que tá 24 horas Ligado com o que vai acontecer Bom, a gente tem que esperar O nosso chamado hoje A gente tem que esperar a Sony nos ligar Pra ela comunicar a gente A hora que nós devemos ir Pegar o pacote de Playstation 5 Você é doido, doido Isso aqui vai ser doideira Boa, guys Estamos chegando aqui na nossa loja Estamos chegando de McLaren, né mano? McLaren P1 Quanto custa esse carro? Acho que é mais de um milhão de reais É certeza Coloca na tela aí, edição Ai, Scorpion A loja do Jay é gigante Ele é multimilionário, né? Deve ter uma loja enorme de games Não, pessoal Por quê? Porque eu vou explicar pra vocês Ele não tem que ter uma loja grande Ele tem que ter um depósito grande E tudo isso aqui Todos esses prédios aqui São depósito dele Depois eu posso abrir isso aqui pra vocês Mas tudo aqui dentro É uma garagem cheia de produto Por quê? Porque não vão pessoas ali na frente da loja dele Vender, comprar coisa, saca? Eu já explico melhor pra vocês Aqui já tem o caminhão dele Que vai ser especificamente pro PS5 Ele é o revendedor oficial da Sony, né? Show de bola Vamos entrar na nossa lojinha já, pessoal A loja é pequena porque os nossos contatos são grandes Então, por exemplo Eu vou vir aqui Eu vou ligar pra uma empresa Uma empresa liga pra mim Não vai vir pessoa aqui na frente Comprar o PS5 A gente vai se comunicar com empresas grandes E eles não vão comprar uma peça Vão comprar diversas peças E só a gente pode comprar da Sony diretamente É meio que uma exclusividade, sabe? Opa, 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 guys Recebi um e-mail Show de bola Olá, Jay Ele vai gastar esse dinheiro Porque ele tem esse dinheiro, né? E ele não vai perder Ele vai vender depois Esses 6 milhões Ele vai vender aí Por uns 9 milhões Ele vai ganhar uns 3 milhões de dólares Só nessa brincadeira Lembre-se de pagar O nosso bônus contratual Abraço Sony Por ele ser exclusivo Ele tem que pagar uma taxa Sei lá Eu acho 30% das vendas Deve ir pra Sony, né? Do lucro Não sei como é que funciona Isso daí é coisa muito grande Pra minha cabeça Não sei como é que é mesmo Bom, show de bola, guys Vamos lá agora Já podemos ir buscar O Playstation Já estamos aqui com um caminhãozinho grande Vão ser 10 mil Playstation Vou ter que sair muito Playstation 5 de lá Vamos pegar só um pouco agora Mas eu acho que É, eu acho que esses caminhões aí Já estão indo pra lá, guys Caraca, tem muitos caminhões pra cá Eu Scrope Por que você não manda alguém lá Buscar o Playstation então? Eu quero mostrar pra vocês Como é que vai ser A apresentação da Sony, etc Vai ser bem interessante, mano Como nós somos fornecedores A gente tem que abastecer As lojas que são vendedoras Pra pessoas normais Antes das 5 da tarde Porque daqui a pouco Vai formar uma fila na frente Beleza, guys Estamos chegando aqui Pra buscar o nosso play Show de bola Tem uns taxistas aqui na frente Eu vou bater no carro deles Porque não tem problema Eles que estão me atrapalhando Ó a tiazinha ali Fazendo a corrida matinal É isso aí, minha querida Com licença, taxista Brabíssimo Eu acho que eu não posso deixar Em cima da calçada Vou tomar multa Tá, vamos deixar aqui Aqui tá show de bola Beleza Vamos entrar aqui, guys Aqui é segredo Poucas pessoas sabem desse lugar Eles já deixaram pronto O Playstation, eu acho Estamos chegando aqui, guys Olha, está fazendo umas fotos aqui Olha que bacana Todo azulzinho e tal E olha só, mano Já temos o PS5 aqui Olha isso, véi Cara, é muito grande Será que vai ser assim na vida real? Bicho É, tá É isso aqui de PS5 Olha isso PS5 é desse tamanho, então O PS4 é desse tamanho, mais ou menos Tá aqui na minha mesa Pera, o PS5 vai ser o tamanho de um PC? Meu amigo, Charly Não, acho que aqui tá maior do que o normal Mas é bonito esse PS5, né, véi Caraca Uma galera que criticou esse design Eu achei fantástico O design dele tá lindo Tá aqui a caixa dele também Tem a versão black Black edition, né A preta Ficou bem bacana Gostei demais E aí, meu querido Olá, senhor Jay Como você sabe Já firmamos nosso contrato Nossos funcionários Já estão colocando os Playstations Na sua loja E também nos seus caminhões Obrigado pela parceria Ah, que fofinho Mas não vai ter nenhum lanche pra mim, véi Vou ver aqui e tal Não tem lanchinho Não tem ma... Ah, não, tem sim, ó Tudo lanche pra gente e tal Não quero Só queria que alguém me oferecesse mesmo Muito obrigado A gente deixou um monte de caminhão lá na frente Do escrito Playstation 5 grandão Será que não vai vir uma galera Que querer pegar o Playstation 5? Ué, que isso? Um monte de Xbox? Ei, ai Que isso? Nossa, vem uma galera aqui Fã de Xbox me bater Para Seus fan... Ai, seus fanáticos Eu não gosto de briga assim de fanático, mano Sai fora, não Temos seu amigo, mano Playstation e... Eita Sabia que as empresas Playstation e Xbox Na vida real Eles devem ser amigos? Certeza, mano Porque os caras lançam produto junto, etc Eles devem conversar e ter uma parceria E daí vem esses fanboys aí, ó Querer brigar Os caras estão brigando em mim Com mim só porque eu venho do Playstation, mano Você é doido, doido Lembrando, galera Só tudo uma brincadeira Não leve a sério Empresas do Playstation Microsoft e tal É só uma zoeira, tá? Não leva a sério Vamos lá Diga não A briga entre Caixista E sonista Pare Ai Estão apelando com o martelo Com essa caixa gigante O Xbox Series X Vou ter que apelar também, rapá Se liga na minha espada Jedi De double Playstation 5 grandão Caraca, você quebrava, hein Polícia Socorro Tem uma galera de Xbox Aqui me batendo, mano Tome Tome machadado aí Ai, policial Aqui, ó O Bop chegou Ai, Bop Me ajuda aí Os caras me batendo aqui, ó Aqui, ó Me acressivando, policial Olha o cara aqui Isso aí, mano A polícia chegou, rapá Você é doido Caraca Olha o Freak aqui no chão, mano O Freak tava atirando na galera Toma, só sem vergonha Ficou aí brigando Deu ruim pra todo mundo, véi Vou meter o pé daqui, véi Valeu, falou, parça Já tô com o meu caminhão aqui Cheio de Playstation 5 dentro Tá até mais pesadinho, né Olha só Tá mais pesadinho pra andar pra lá e pra cá Tem muito Playstation Vamos meter o pé daqui Guys, o caminhão tá bem mais lento, véi Eu tô acelerando aqui o máximo Agora na descida ele vai, né Mas tava acelerando o máximo O máximo dele não ia, véi Não ia de jeito nenhum Agora o bichinho tá indo de verdade Você é doido, doido Vamos levar esses Polistation, então Lá pra nossa lojinha e tal Terminando de... Opa, desculpa, meu querido Terminando, a gente já começa as vendas, né Epa, brotou o caminhão aqui Sempre que eu lembro do nome Playstation Eu lembro do Yuji 49028922 É o funk do Yuji Que vai dar Playstation 2 Quem conhece a música aí? Guys, olha isso, mano Olha quantas lojas Olha quantos caminhões de Playstation 5 A gente tem aqui Caraca Eu vou ter que ter quebrar uma cerca aqui Pra sobrar espaço Também, mano São 6 milhões de dólares em console Caraca, véi Cada caminhão desse aqui vai sair pra uma loja do GTA Algumas lojas conseguiram dois caminhões Conseguiram comprar dois caminhões e tal Mas, cara, de preferência Cada caminhão desse aqui vai pra uma loja Tipo, ah, esse daqui vai pra loja Kabum Ah, aquele ali vai pra Pichal Aquele lá atrás vai pra loja do Joãozinho Gameplays E aí vai indo, saca, guys Nós levaremos Eu, Scorpion, levarei pra duas lojas hoje, tá? Show de bola Vamos lá fazer os negócios Então, as negociações Entre as lojas, rapaz Cê é doido, doido Nossa, que barulheira é essa, véi? Queremos Playstation Ah, nem que a pau Os caras tão na frente da nossa loja Achando que a gente vai vender Playstation 5, mano Olha isso, véi Caraca Olha a fila que tá se fazendo na frente da nossa loja, véi Não, não, não Galera, não vendemos Playstation 5 Não, vendemos Playstation 5 pra vocês Só pra loja Olha aqui, chegou os PS já, mano Show de bola Aqui vem de PC Gamer Cês podem comprar PC Gamer Tem os Playstation 5 aqui Cadê o Xbox? Xbox Hero X também já tá à venda, né? Olha o tamanho desse PS, véi Que massa Cê é doido, doido Vamos vir aqui no nosso balcão E vamos conversar aí com as lojas e empresas Pra ver qual que vai ser a próxima a pegar um console Opa, guys Recebi aqui um e-mail do Mercado Bom Viver Ah, eles solicitaram o Playstation 5 também Os senhores estaram 300, né? Deixa eu ver Olá, Sr. Jay Como está a entrega dos Playstation 5? Lembre-se que solicitamos 300 unidades No valor de 209 mil dólares A gente vendeu pra eles 699 dólares cada um A gente pagou pra Sony 600 dólares cada um Estamos vendendo a 100 dólares a mais Tá ótimo, estamos lucrando muito Coitada, a Sony quer vender o PS5 barato A gente tá colocando preço meio lá em cima Que horas o senhor entregaria? Assinado Mercado Bom Viver Vamos entregar agora já pra esse Mercado Bom Viver Já tem o caminhãozinho ali pronto Se não tiver 300 unidades Aliás, se tiver mais de 300 unidades Não tem problema A gente pega e diminui a quantidade de unidades Saca? Sei lá É só a gente ver na hora o que a gente vai fazer Sim, eu tenho o PS5 O que foi, será? Ah, epa, a galera quer PS5 Que isso, mano? Caraca, os fãs de PS5 Vindo pra cima de mim, mano Meu Deus do céu, socorro Chama a polícia, véi Chama a polícia que os fãs de PS5 Tá doido, véi Sai fora Olha a confusão que a gente tá causando, mano Os fanáticos, véi Vou meter o pé daqui Temos que fazer as entregas com o caminhão diferenciado Não com esse caminhão aqui Esse caminhão escrito Playstation grandão Não vai dar bom não, pessoal Até o cara que vende comida ali, ó Vude alguma coisa Tá querendo o Playstation Preciso deixar esse Playstation logo na loja, véi Que os caras tão muito doidos Ai Não, eles tão roubando o Playstation, véi Eu não tenho o Playstation O Playstation tá no caminhão Mano do céu O que que aconteceu aqui, véi Não O Playstation fez cabul Ai Não Ai, haja prejuízo, rapá Caraca, gás Tô pegando fogo, mané Destruíram todos os Playstation 5 desse caminhão Que merda, mano Tá, agora eu vou ter que ir lá avisar Ai, para Eu vou ter que ir lá avisar a empresa Porque os Playstation foram destruídos Guys, por sorte eu consegui fazer um caminhão chegar até aqui, ó Esse caminhão vai entregar os Playstation pra essa loja Porque senão ia dar muito ruim, mano Muita gente ia ficar sem Playstation Olha lá, guys Ele já entrou aqui Ele entrou pelos fundos e tal Pra ficar na espera, na espreita E fazer a entrega Show de bola No final das contas deu tudo certo Com exceção que a gente vai ter um prejuízo de 200 mil dólares Mas ok Caraca, olha a fila que já tá fazendo esse mercado, guys Olha a fila de pessoas que tão doidas pra comprar o Playstation, véi Playstation 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 é muito caro, né, guys Querendo ou não Eu não comprei o Playstation 5 Eu vou ganhar Eu vou fazer uma parceria aí e tal Mas eu lembro que quando eu lançava os Playstation Eu não comprava Porque sempre foi muito caro, né Console, PC No lançamento é tudo muito caro Depois com o tempo fica mais barato, né Eu nunca comprava assim na pré-venda É muito caro Daí não vale a pena E geralmente vem poucos jogos Quando é lançado o console, saca? Geralmente vem mais jogos depois Então, né, eu fico... Eu não comprava Mas aqui, ó Já tá abastecendo o mercado e tal Show de bola Vamos sair daqui E já terminamos nossa tarefa Agora nossa próxima tarefa Vai ser... Ah, a galera dos correios aqui Eles também entregaram Hum... Tem outro fornecedor por aí, hein Achei estranho Bom, vou pegar aqui o nosso carinho roubado Cadê o nosso carro roubado? Ih, perdemos É, vamos pegar o carro novo Depois a gente... Ei! Que isso? Que isso? Tem um cara me agressivando aqui O cara está me agredindo Tome Briguei com um monte de caixista Você acha que não vou conseguir brigar com você, meu parça? Pronto Vou pra nossa próxima loja agora Fazer uma outra entrega Que vai ser nessa daqui Olha o e-mail dela na tela Olá, Jay Como você sabe Nós fizemos a solicitação de mil consoles E gostaríamos de vender Quando vai chegar o Playstation 5 na Pichal? Um forte abraço Ah, então iremos vender agora na Pichal A Pichal já foi uma empresa que já foi parceira do Scorpion Há um bom tempo atrás Mas hoje não somos mais parceiros, né? Assim, de negócio e tal Mas é uma loja que eu gosto ainda bastante Então vamos até lá fazer a entrega dos produtos Boa, guys! Estamos chegando aqui na Pichal Lembrando o seguinte, guys Quem fez esse modzinho da Pichal? Quem fez o mod do Playstation 5? Quem fez o mod lá da E3? Quem fez o mod do Xbox? Foi tudo o BH Tá aí na tela o Patreon dele Lá pelo Patreon Que é o Patreon, né? Que a galera chama Você pode comprar os mods dele, etc Tô fazendo essa divulgaçãozinha Porque o mano lançou a braba total Total, total, total Então tá aí o peitronzinho dele na tela Boa! Estamos chegando aqui na lojinha E ó, já tem fila aqui também, véi Você é doido, doido Já vai vir daqui a pouco Os colaboradores retirarem os consoles e tudo mais Show demais! Olha que lugar bacana que tá aqui, véi Olha essa loja como é que tá legal Tem aqui peça de PC Ali é o Ryzen Ryzen é processador da AMD Coisa da AMD Olha que é o monitor da OC Igual meu monitor também Monitor, aliás, placa de vídeo da Nvidia Coisa da Gigabyte Que bacana, né? Tem até as cadeiras gamer e tal Show de bola Essa lógica tá muito bem feita, mano Tem coisa da Toshiba aqui Fua aleatório Gostaria de ir ao banheiro Não tem banheiro aqui? Mas tem Playstation A Pichal da Vida Real não vem de console Pelo que eu saiba, tá? Só deixando um parêntese aqui Mas no meu JTAR Eu vou vender a tudo, mano Ei! Irmão! Só pode existir um J Não, pera Só pode existir um J Tome! Sem vergonha O cara não ctrl C, ctrl V de mim? Tu também, sai da minha frente, mano? Com licença Vamos entrar aqui na Pichal Arena Olha uma foto do BH ali, mano Sem camisa Que isso, BH? Eita! Que isso? Deu uma foto minha, mano? Amei Nossa, a foto aqui eu tô feio, véi Tô parecendo... Sei lá, mano Muito estranho, véi Isso aqui foi uma foto minha no meu aniversário, né? Aqui é a coisa da Galaxy Ah, aqui é a parte onde a galera faz stream e tal, né? Show de bola, mano É E o que eu achou? Bom, pessoal Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Deixa muito like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta o que vocês acharam Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um beijo do Scorpion Até o próximo vídeo Falou, fui E tchau